Diário de leituras, número 3 de Abril, especialmente dedicado ao Abril Quantos Mil, mas vou fazer um unboxing e vou também mostrar um livro que acabou de chegar. Hoje é dia, receber livros no dia do livro é sempre fantástico, não é? Mas o livro que eu vos vou mostrar foi um livro que eu comprei ainda em 2018, mas eu comprei em pré-venda, com mais de 6 meses de antecedência, porque não sei se sabem, mas se não eu volto a relembrar, eu tenho quase todos os livros do Stephen King, mas quase todos ou mais de metade daqueles que eu tenho são em formato de bolso. Foram praticamente com estes, comprado em segunda mão, mas este que eu comprei foi, obviamente, foi novo, daí de ser sido em pré-venda e é novo também porque foi uma novidade que saiu... Boa pergunta, quando é que ele saiu? Eu acho que ele saiu o ano passado, já não sei em que altura, mas ele saiu o ano passado, só que saiu em hardcover, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Depois eu acho que também saiu, na altura também saiu um paperback, mas era dos large paperbacks e agora finalmente saiu a versão do Reino Unido do bolso, que é esta. É a versão original do UK, é vermelha, eu não sei se vocês conseguem ver esta cor, mas esta cor, isto é um laranja neon que isto fere a vista. O livro é o The Outsider, do Stephen King, que, salvo o erro, há de ser tipo thriller paranormal. Uma pessoa que não costuma ler trailers desse género, agora só lhe sai trailers deste género. E eu estou a mostrar este livro porque, para já é o mais de seis meses que estou a esperar dele, não é? E porque provavelmente vai ser o Stephen King que eu vou ler. Já não me vou mostrar isto que era para ler o que para o mês que vem, ou se vai ser o Sleeping Beauties. Isto é o que dá eu tirar os papelinhos com muita antecedência e já saber a minha tibiar para Maia e a minha tibiar para Junho. Porém, mas acho que este vai ser para Maia, se eu tiver tempo, porque a minha tibiar para Maia é uma loucura. Depois vocês irão ver brevemente. Chegou também uma encomenda do Awesome Books. Com o Brave New World Revisit, do Aldous Huxley. Só que como a embalagem já vinha meio aberta, eu acabei por esperar ela para dentro e ver se os livros já estavam. Portanto, eu li o admirável Mundo Novo, este ano, e depois houve a Cristina, do Books and Beers. Que agora tem um novo nome, mas que me esquece sempre do nome. Tenho que escrever um dia destes para ver se o decoro. Leu esta espécie de continuação e eu fiquei com vontade também de o fazer. Estive à espera que me chegasse. Mandei vir também o The Shulkman, da C.J. Tudor. Eu li recentemente o último livro dela, que é o Levaram Annie Thorne. E gostei. Fiquei com curiosidade em ler este, porque me disseram que era diferente do outro. Não tinha paranormalidades e, por isso mesmo, vai ser leitura para fazer um dia destes. Os outros dois livros que vieram do Awesome Books são para substituir dois livros que vocês vão ver no meu unboxing, porque já está toda a gente farta de não ouvir falar-se perto nele. Pelo menos já estou farta até de falar sobre ele, sem ainda vos ter mostrado, porque ele só vai sair em maio. São para substituir dois livros, porque, e mesmo assim não vieram no tamanho que eu queria. Mas não faz mal, agora já não os vou substituir mais. Eu já tinha estes livros em hardcover e decidi que, como a minha, quais são os livros que eu tenho deste autor, são em paperback e eu, apesar de gostar muito daqueles hardcovers, também por questões de estante, e é esta estante aqui, portanto, como podem ver é Terry Pratchett, achei que fazia sentido substituir. Portanto, temos o Raising Steam do Terry Pratchett e o Snuff do Terry Pratchett. O Raising Steam faz parte de uma... Estou aqui ansiosa de tirar este sticker e de limpar a pó isto, porque estes dois vêm com imenso, imenso pó. Portanto, se houver alguém interessado naqueles dois hardcovers do Terry Pratchett, que, falo comigo, eles estão... Um deles está em melhor estado que o outro, mas o que está em mau estado é... Portanto, a... A capa de papel, porque depois por dentro está em bom estado. E também há um outro livro do Terry Pratchett que vocês irão ver, quando ele chegar, que também substituí, foi um desta coleção da... Já não me recordo o nome, mas enfim... Em que ele também era maior do que os outros. O livro chama-se A Hat Full of Stars. Acho que é esse o nome. E que eu também mandei vir a versão em paperback. Só que eu aí fui mais inteligente e acabei por comprar-lo como novo no Book Depository. E ele vai vir com o mesmo tamanho dos outros. Estes. Olha, vão ficar desemparilhados do resto da coleção da... Do The Squirrel, mas não faz mal. Este também tem muito, muito mais fácil. E agora tenho aqui... Uma surpresa nos correios. A Paula enviou-me aqui... Um ou dois livros, eu não sei. E eu estou muito sesmada. Para descobrir o que é que é. Um deles acho que era um livro de banda desenhada, que ela perguntou-me se eu tinha. Olha, um deles... Eu estou muito bem embrulhadinhos. A ver se eu consigo tirar... Por acaso é uma autora que eu já tinha curiosidade em experimentar. É um livro de contos. Da Kate Chopin. Penso que seja assim o nome. Chama-se Meias de Seda. E por acaso também é uma autora que eu não estava a dizer que já tinha alguma curiosidade. Porque eu acho que já vi o nome dela. Sabe, naquelas antologias de contos. Ou... Ou algo se for para a internet. Porque, por causa que em volta e meia vai pesquisar livros para o Book Depository. Ou para o Awesome Books. Acabo por encontrar muita coisa. E depois é um livro de banda desenhada. Lovecraft. Que é a minha cara. E que foi este que ela não tinha perguntado se eu tinha. E está... Espetacular. É um livro de capa dura. Eu não vos estou a mostrar nada. Porque eu estou a apreciar. Isto é o livro de capa dura. Portanto... Não tem nada na... Na lombada. E depois a arte. É assim. Se eu adoro ver algum detalhe. Aproveitem agora. Que interessante. Esta edição foi traduzida pelo Fernando Ribar. O vocalista do Municipal. Isto é sempre interessante ver estes detalhes. Muito fixe. Muito fixe mesmo. E tem uma introdução escrita pelo John Carpenter. Carpenter. Obrigada, Paula. Isto. Eu acho que vou gostar muito desta banda desenhada. E... A Kate Chupan vai. Vou matar a curiosidade sobre esta... Esta autora. Portanto... Eu sei que era diário de leituras, mas acabou por ser mais unboxing do que diário de leituras. O que é que eu ando a ler ou o que é que eu terminei de ler desde o último update? Terminei de ler O Pássaros na Boca, da Samantha Shrevely. Fantástico. Eu adorei este livro. Houve um conto que dei de 3 estrelas e meia. O resto foi tudo 4. 4 estrelas e meia e 5 estrelas. Adorei a escrita da autora. Tem contos muito insólitos com... Alguns são bastante perturbadores. Mas é fantástico. E eu vou ter que mesmo procurar mais coisas escritas para esta autora. Um dia destes. O que é que eu terminei mais? Bem, isto foi assim. Eu tive quase uma quinzena sem terminar livros. E, entretanto, no fim de semana passado, dei um para terminar tudo e mais alguma coisa. Para além, não foi... Bem, não foi terminar tudo, mas... Terminei de ler um livro de contos do John... Qualquer coisa, qualquer coisa. O senhor é nórdico. Eu não me lembro, não. Foi o autor do Let the Right One In. Eu finalmente terminei de ler o livro de contos dele. O qual dei 5 estrelas. Apenas não li um conto porque é a continuação de um livro dele que eu ainda não li. Portanto, não quero ler já esse conto. Dei um conto que é a continuação do Let the Right One In. Não necessariamente com as duas personagens principais, mas com personagens que aparecem no Let the Right One In. Por acaso, foi uma das histórias que eu gostei bastante, dei 5 estrelas. Portanto, esse livro tem 12 contos. Eu o adorei de tal maneira, os contos, que é um dos livros que já anda a viajar por aí para vir cá para casa, porque eu tenho mesmo de ter uma cópia física desse livro. Aproveitei também o Scribd, que foi onde eu li este livro. Li alguns livros de banda desenhada, li 4 livros de banda desenhada, que são mais... Só entre o cartoon e banda desenhada, mas podem ser considerados banda desenhada. Portanto, 3 deles são da Sarah Scribdles. Algumas das tiras que eu li eu já conhecia porque eu sigo-as há alguns anos. Mas, nas internets, gosto bastante e pronto, eu vou deixar aqui as capas. Dei 4 estrelas a esses 3 livros, ou a cada um desses 3 livros. Li também um outro livro de banda desenhada, que eu também sigo à autora no Twitter e no Instagram, salvo erro, pelo menos no Instagram, que é um livro sobre introvertidos. E eu gostei bastante. Eu vali algumas das tiras que atingiram-me cá dentro, assim, de uma maneira bastante profunda. E eu dei, de verdade, 5 estrelas. A arte não é a minha preferida. Por exemplo, gosto mais da arte da Sarah Scribdles, ou penso que seja esse o título. Eu não me recordo do nome da autora, infelizmente, mas eu deixo a capa disso tudo aqui. Depois, para o projeto de ler espanhóis, em Abril, que eu não vou tentar dizer a hashtag, mas vou incluí-la aqui. Li, ou melhor, fiz uma releitura de um dos poucos livros de autores espanhóis, neste caso, de uma autora, que tem nas minhas estantes. E o livro foi A Expedição ao Pacífico. Ah, e como é um livro que se passa no século XIX, também deu para o projeto da Milhada Geek, de ler Abril Histórico. Com um livro. Estão logo duas, com dois projetos. Isto é um livro, para já. O livro é muito fininho. É um livro young adult. Agora vocês dizem, mas tu não leias young adult? Pois não, mas há uns anos atrás lia. E há coisas de umas 10 anos atrás. Mas isso, mais 10 anos? Não. Há para aí 15 anos, porque eu li este livro há muito, muito tempo. E relivo mais do que uma vez. A Expedição ao Pacífico passa-se em... O início da ação começa era em Espanha, no século XIX. Eu queria vos dizer o ano, porque o ano é importante. De 1800 e... Eu acho que é 68, porque é o ano em que há uma revolução muito grande em Espanha, em que... E foi uma coisa que eu não tinha dado por isso, das primeiras vezes que eu li este livro, mas desta vez chamou-me a atenção. E eles passam de uma monarquia para uma república. Portanto, há aqui grandes acontecimentos a acontecer, que são levemente mencionados na história, mas que não... Não são totalmente relevantes para a história. Vai acontecer... Está prestes a acontecer uma Expedição Científica à América do Sul. Apesar dessa parte também não ser abordada, portanto, os barcos que vão nesta Expedição, portanto, há outras pessoas que vão a bordo, que vão com outras missões, missões de criar laços entre as comunidades que eram espanholas, e que, entretanto, já não são, porque houve uma... Houve uma libertação de muitos desses países, que na altura do Brasília já eram países. Mas pronto. A nossa personagem principal vai entrar clandestinamente neste barco e vai acabar nesta Expedição Científica. Uma coisa que eu também não dei por isso. Esta Expedição demora 3 ou 4 anos. Penso que seja 3. E uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção é que a personagem principal, a Emília, quando começa a ação, tem 12 anos. E vai nesta Expedição Científica, porque o irmão dela faz parte desta Expedição. É especialista em... Animais? Eu sou tão péssima para estes nomes. Enfim. E a especialidade dela, depois de fazer parte da Expedição Científica, está relacionada com insetos. Portanto, eles caçavam animais, dissecavam-nos, montavam-nos para poderem ser expostos, e depois, entretanto, mandavam-nos para a Espanha. Ou pelo menos, o objetivo disso... Um dos objetivos desta Expedição era isso. E descobrir novas espécies e outras coisas. E vocês estão a pensar, então, mas uma mulher, no século XIX, vai fazer parte de uma Expedição Científica, pois ela tem que se vestir é de homem. E é muito interessante ver toda a ação, e como é que ela reage, e como é que ela vai crescendo. Obviamente que é um livro que não é muito desenvolvido, porque, como podem ver, é um livro pequeno, e é um young adult. Mas é muito interessante. Mais interessante do que isso é chegarmos ao final e descobrir que alguns destes factos, portanto, esta Expedição Científica, existiu mesmo. Existiu foi uns anos antes desta que a autora... ou de data que a autora quis colocar, porque ela quis que fosse naquela data para coincidir com aquela Revolução Espanhola. No entanto, a Expedição existiu mesmo. Depois da Expedição houve até uma exposição e ainda existem alguns dos animais que foram... que foram nessa altura adquiridos, como lhe queriam chamar, que continuam a fazer parte de alguns museus espanhóis. A personagem da Emília e quase todos os outros personagens que fazem parte da Expedição Científica que nós vamos conhecer são fictícias, mas, no entanto, esta Expedição existiu. Eu decidi reler este livro exatamente para participar nestes dois projetos e porque era um livro que eu também lembro-me de ter gostado muito. Usei-lhe na mesma às 5 estrelas. Obviamente que agora, neste momento, se calhar gostava deste livro com o triplo, o quadruplo, das páginas. Não, o quadruplo se calhar já é demais, porque ele tem 130 páginas, mas o triplo aguentava-se bem. Com mais desenvolvido, com mais ação, porque, apesar de ser um livro young adult, 3 anos passam-se no instante neste livro. Portanto, entre a partida de Espanha e o regresso à Espanha, muita coisa se passa. Muitas aventuras se passam, estão em vários países da América do Sul, começam no Brasil, passam por pela Amazónia. Portanto, há muito que podia ser explorado, há muita coisa que poderia ser desenvolvida. Aliás, se calhar nos dias de hoje, se fosse uma americana a escrever, isto era uma série, era um livro só. Veja, resumindo e concluindo, eu gostei imenso do livro, gostei imenso desta releitura, e estes dois projetos, do Abril Histórico e en Abril, vamos ler en espanhol, acho que é assim, foram uma ótima desculpa para voltar a pegar neste livro. O que é que estou a ler mais? E isto já vai para aqui um vídeo gigante. Continuo a ler a Fundação e penso terminar esta semana. Continuo a ler o Roadwork do Richard Bachman. Espero também terminar esta semana. Aliás, eu queria ter terminado o fim de semana, mas... Nós sabemos que a personagem está a ficar de louca, nós estamos a observar a loucura que a personagem tem. Eu nunca mais ligava o livro. E eu ainda gostava de ler este mês o The Running Man, que é o outro... O outro livro do Richard Bachman que me falta ler deste livro. Entretanto, eu não sei se já tinha mostrado. Voltei a pegar no... The Complete Short Stories, Volume 1, do Raul Aldal. E, entretanto, já li dois ou três contos. Se calhar foram só dois. porque eu, inicialmente, quando comecei a ler este livro, eu fiquei na dúvida. Mas isto, afinal, são mesmo todos os contos do Raul Aldal? E depois, se são todos os contos, porquê que estes primeiros são todos quase sempre sobre o mesmo tema? E faz algum sentido, porque para além deste ser, os contos estarem por ordem cronológica, portanto, isto, de 1944 a 1953, os primeiros contos são quase todos à volta da Segunda Guerra Mundial e que são contos que se passam no norte de África com aviadores. Porque eu não... Eu, por acaso, agora estou na dúvida, mas eu acho que ele foi aviador durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, faz sentido ver estes... Não são relatos, porque são contos. Alguns estranhos, outros... Nem por isso. Não são estranhos, são tristes à sua maneira, porque lidam com... Com a maneira, como as pessoas estavam a lidar com a Segunda Guerra Mundial, em particular os ingleses, e por isso mesmo não são de fácil digestão. Os dois que eu já li também continuam nessa onda, mas talvez num registro ligeiramente diferente dos primeiros do livro e dos quais eu estou a gostar. Comecei a ler também mais um livro no script. Porque isto é assim, em vez de terminar livros, eu começo a ler livros. É um livro de contos, uma antologia de contos que foi... reunida... ou... não foi criada, mas pronto, enfim. Reunida pelo Neil Gaiman e um outro autor que eu agora não me recordo no nome, que tem vários autores, desde a Joyce Carol Oates, como a Joan Harris, como a Jodie Picou, entre outros, alguns do género de horror, outros de fantasia, outros de romances, e eu acho que vai ser interessante. Eu já li alguns contos, também encontrei pelo menos dois contos que eu já tinha lido o ano passado, por acaso, um deles era da Joyce Carol Oates e o outro era do próprio Neil Gaiman e, portanto, está a ser também uma leitura interessante e eu espero ter deixado a capa aqui e não ter ficado com preguiça de a pôr. Porque às vezes acontece. O vídeo já vai muito longo. É isto que eu ando a ler e é isto que eu recebi cá em casa. Estou entusiasmada com estes livros. E agora vou limpá-los e vou continuar a aproveitar este dia do livro por arrumar livros. Não comprar livros. Ou melhor, já comprei. Por acaso, já comprei. Aproveitei para comprar a prenda para o dia também. E pronto. Por hoje é tudo. Digam-me nos comentários se se perderam nas promoções do dia 23 de Abril ou como é que decidiram celebrar o 23 de Abril. Até à próxima. Até à próxima.